Deixa eu agora pegar os controles. Do nada, um peido. Só vai jogar bem pouquinho. Se eu nem mostrei pra vocês, eu atualizei a minha personagem. Eu tentei deixar ela de uma maneira onde eu ia gostar muito dela. Daí eu coloquei o chapéuzinho, que era o meu primeiro Pokémon, que foi o Gabi. Ó, aí ela ficou assim, mais ou menos. Eu deixei a roupinha dela bem bonitinha. Ó, minha mochilinha, meu tenizinho. Cadê o Dream? Pra dar na cabeça dele, mano. Fica bonitinho, né? Eu esqueci como que se coleta... É o B, né? Não, é o... Ah, é Preula. Tem que lutar com esse... Toma. Agora morra. Olha lá o Gabi, lá, ó. Ali é o meu Vaporeon ali. Ele vai comprar o seat dele. Mano, é vocês na live? É sério, véi. Estragaram o banheiro. Se eu peidasse desse jeito, misericórdia, véi. Cadê o Léo, véi? O Léo tá lá na casa do cacete, mano. Ô, chete, véi. Será que esses sons estão realmente incomodando? Essa moto e as aldeias, submarino, alpinista. Que é o bichão mesmo. Ó, vocês vão ver agora. Olha lá. Ó, meus... Meus ives. Olha que coisinhas fofas. Mano, eu amo eles. Olha isso, mano. Olha que coisinha bonitinha, mano. O outro ali só dormiu. Mano, o Vaporeon ali é enorme, mano. Olha o tamanho dele, mano. Em comparação com os outros, mano. Ele é enorme, mano. Ele e o Flareon. Olha o Joltinho ali. Tomaram bomba. Que susto, caramba. Que susto, caramba. Ai, que bonitinho, mano. Pokémon peida? Mano, esses barulhos, véi. Vocês querem ASMR? Putz. Livre isso aí, véi. Sabe, não sei se você tá me ouvindo, véi. Te amo. Tamo junto. Puxa, você também tem o Nintendo, né? E não joga com a galera, ó. O lendário Scarlet. Plana também? Mano, ele bugou ali, véi. Que que é isso? Mano, eu queria saber o que que são essas chaves no chão, véi. Essa é a segunda que eu tiro. Mano, por que que eu não consigo subir isso aqui? Vá, Pokémon, meu filho. Pokémon, porra. O Flareon. Cara, eu tô... Eu tô lascada. É verdade, né? Eu posso muito bem bater nele bastante. Porque daí ele perde bastante vida. E daí eu posso capturar ele, né? Que Flareon é esse? Mano, agora eu não sei, mano. Qual que é o... Qual que é a bola que eu pego, mano? Eu acho que eu vou pegar esse Nash Ball. Eu vou chamar ele de algum nome de algum seguidor. Izumi, mano. Esse daqui vai ser o Izumi. Cara, eu nem esperava encontrar um Eevee aqui em cima, velho. Vai, Lucar. Bate nele, Lucar. Eu vou matar. Caraca, mano. Tem fimose, véi. Toma, toma. Vai, meu filho. Bate nele. Bate na fimose. Homem de Deus, tô chorando de novo. Ó, foram hoje três jogos. Pokémon Violet é assim mesmo. É Nintendo só. Eu, pelo menos, eu curto bastante. Mano, vocês viram que vai sair o filme do Homem-Formiga e da Vespa? Eu achei muito foda. Tchau. 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 Tchau.